Estúdio Canares Estúdio Canares Prepare-se Você vai assistir agora O DVD de reggae Mais esperado de todos os tempos Você vai curtir Dançar e se emocionar Com a Radiola Que é o verdadeiro show do Maranhão Big Espetacular A nova Radiola do Brasil Estúdio Canares O maior espetáculo da Terra Big Espetacular A mais desejada Big E Você O Maranhão agora é Big Você é Big Big Espetacular Maluco Começou Vamos lá Agora, agora É Big Big Espetacular Estúdio Canares A mais desejada A mais desejada E a turma da Big Com a gente É o terror Betinho Marivaldo Aí, Bagão Segura, galera Começou Say you'll be mine Till the end of all time Um abraço grande Joga ao vivo É a Big A Big A número I won't make you blue E a turma Chitando em São José de Ribamã Cadê o povão? Povão Povão Vamos lá E a chitera Vai Girl, I need you Oh, I need you Baby E a turma Why do you make me Maluco Beleza E aí Why Como é que é Agora É Big É Big A nova Neto de Espetacular A Big E a turma Cabocinha 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 Agitando com a Big Do bracinho Vai Aí, Beco Segura Cabocinha Vai Segura Vai Segura Nossa, começando o clima Vai E o povão Atrás da câmera Cabocinha Tá bonita Vai Vai E agitando com a Big Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um abraço ao Terrozinho Também na área Grande Chiquinho Donaldson E a turma E a turma Como é que é Vai E a turma dança até debaixo da água Vai Vamos lá Segura Vem comigo Vem comigo Alô Neco Alô Neco Alô Neco Chama o povo Chama o povo Joga camisa pra galera Camisa da Big pra galera Lá vem o povo Lá vem o povo Agora é Big É Big A nova Neto Discos A Big Espetacular Vão 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 Estúdio dos Alves Vem comigo Segura Vem o povo Tem uma bilos In a court E a turma Com a mãozinha lá em cima Mãozinha Mãozinha A mãozinha lá em cima Vai Vá Vamos Betinho Vem comigo Vamos lá. 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 Vamos lá.